O Aruba foi como treinador de qualidades cadres, qualidades instituições e acreditações. É muito importante para nós, como países do Reino, que tem normas de qualidade de cuidado, assim que nós podemos determinar os cadres. Um instituto de qualidade é muito importante. Aruba também é muito importante para a qualidade de cuidado, nos qualidades instituições, para determinar a qualidade que nós queremos para o país que formar parte do Reino e seguro de caso aqui também. É importante para nós share as best practices com o país do Reino. Nós vamos concluir que depois de vir a Landa aqui, com cinco Virlandos Overlag, é um sumamente positivo, um sumamente exitoso. De maneira mais, nós queremos um melhor cuidado médico para a nossa comunidade e a Virlandos Overlag aqui brinda uma plataforma para uma maneira de cooperação, de acordo muito, e nós podemos chegar a um melhor cuidado médico para a nossa comunidade. Eu quero agradecer. ministro Silvânia, de Salud, de Corsão, para a Host e Virlandos Overlag. Eu quero agradecer também. e agradecer também por toda a minha participação, a minha participação, a minha participação, a minha abertura e a sua comunidade, e também por sua atividade. Associação, a minha participação, vamos olhar para a Virlandos Overlag, porque a gente sempre quer disse, a gente sempre olha a o resultado concretos, e sempre a a duna e a fruta que a gente está buscando. Agora a gente está preparando a Virlandos Overlag aqui. Um grande obrigado na País Corsal para hoste e nós estamos procurando para o próximo Virlandes Overlag. Muito obrigado.